O Alex Curpotti, há mais de quatro anos, já tem bloco na internet. Sempre denunciei as irregularidades da Prefeitura. Sempre cobrei melhorias para os bairros e, principalmente, para a área rural, uma das áreas que mais preciso de atenção em nossa cidade. Fiz minha parte e hoje, como candidato ao vereador, eu denuncio e vou ficar sempre atento às irregularidades. E olha, eu criei esse folheto denunciando o que o Ivan, nosso prefeito, fez na área da saúde. Veja bem, isso aqui, todo mundo já sabe, 94 milhões de reais. Mas é bom a população relembrar. E eu fiz um folheto para relembrar as situações que nós passamos, que foram 94 milhões de reais. Então nós denunciamos um jornal, um folhetinho, para as pessoas não esquecerem que nossa cidade ficou abandonada por três anos e meio, com buracos, com falta de saúde, entre as outras demais áreas. E agora, há 15 dias da eleição, mando recapar todas as ruas e ainda falo numa possível integração do transporte. Dizem que a saúde está uma maravilha e isso é uma mentira. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu não engulo mentiras. Sou jovem, tenho um futuro pela frente e trabalho com a seriedade. Então me desculpe, prefeito, me desculpe as pessoas que defendem o prefeito. Respeito a opinião de todos. Só que o que é verdade, é verdade. E a verdade tem que ser dita. Quanto com o seu voto? Para trabalhar com dignidade e respeito na Câmara de Vereadores. Quer um vereador de verdade? Um vereador que trabalhe ouvindo as pessoas? Então vote alguém novo. Eu sou a nova oportunidade. Sou Alex Purcote. Tenho capacidade para trabalhar e defender os seus interesses. Chega nos mesmos. Não vamos pensar no futuro repetindo os erros do passado. Só se pensa no futuro inovando, dando chance às pessoas. E eu conto com o seu voto. E dia 7. Vamos tirar essas raposas velhas da política sanjoseense. Dar oportunidade àqueles que realmente querem trabalhar. Porque se o político é antigo, mas é bom, aí eu concordo. Tem que ficar lá mesmo. Mas se o político está lá e não faz nada, está na hora de mudar. São José precisa de novas ideias. São José precisa de sangue novo. E não dá mais. Precisamos de melhorias nos bairros. O centro da cidade já está muito bom. Mais a periferia e os bairros precisam de melhorias. Nossa área rural precisa de mais respeito. Nossos bairros precisam de mais saúde. E eu vou estar lá para defender você. Muito obrigado. Vamos à vitória e conto com você. Alex Purcote 27123. Um político que faz política de coração. Muitas mentiras soltam por aí. Mas eu vou deixar bem claro. Que o Alex Purcote fez uma campanha limpa, séria e dos amigos. Foram mais de 200 carros com a presílio. Mais de 300 placas. Pessoas que vestiram a camisa. Grupo de amigos. Vocês jovens que estão comigo. E todos em todos os diversos bairros. Área rural em peso apoiando o nosso tempo. Peço que vocês agora, nesses últimos dias, nessa reta final, somem. Compartirem no Facebook o nosso material. Peço para os amigos, para os vizinhos. Vamos agora se unir ao máximo com muita garra, muita voz e internação. Que a vitória é a dia 7 do Alex Purcote e o seu novo vereador. Estarei na câmera tomando o compromisso de trabalhar com muita dignidade, ética e respeito. Continuo com ele. Ficcializando e indicando o vereador em todos os bairros e os nossos lugares. Eu sou o meu futuro e meu sonho está realizando o seu vereador. Que é você o melhor vereador. Obrigado, meus amigos. E vamos à vitória. Porque juntos nós podemos mais.